E aí Guilherme Duarte, me derrubaram aqui! Taca, 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 taca a XOTA NЕ O LADRÃO! Taca, 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 taca e chota Taca, porra, taca, 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 taca Taca e chota no ladrão Taca, taca, taca e chota no ladrão DJ Guilherme de um bote lá da putaria Brava, b endurance DJ Guilherme de um bote lá da putaria Brava, b Inner Tô chegando, tô chegando, ela vai quepar teu pão no pio Tô chegando, tô chegando, ela vai quepar teu pão no pio Na vinha do peito do rinho, pega, pega a visão Na vinha do peito do rinho, pega, pega a visão Taca 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 taca, quer chota no latão Taca taca taca, quer chota no latão DJ Guilherme Duarte, manda putaria, brava safada E aí Guilherme Duarte, me derrubaram aqui